Ética de Platão, Virtude e Saúde da Alma Visões de Sócrates sobre ética Sócrates era um campeão de um código absoluto, objetivo e universal de princípios éticos. Ele era um arqueoponente dos sofistas. O paralelo entre a alma e o corpo. O corpo tem uma natureza definida e, portanto, condições definidas precisam ser cumpridas para mantê-lo saudável. Os princípios de cuidado corporal são obrigatórios. Se você os desobedecer, você tem um corpo doente, enfermo. Para Sócrates, o mesmo é verdade para a alma, isto é, o elemento psicológico ou espiritual no homem. A alma tem uma natureza definida e há condições definidas necessárias para que ela seja saudável, derivadas da natureza da alma. Você deve viver de uma certa maneira se quiser ter uma alma saudável, você tem que viver virtuosamente. Por virtude, os gregos querem dizer simplesmente, excelente desempenho da função. Ética, para Sócrates, é a ciência de alcançar a saúde da alma. Existem princípios objetivos na ética, assim como no caso do corpo. Alcançar a felicidade não é uma questão de agir de acordo com qualquer desejo que você tenha. A felicidade tem condições objetivas e universais. Não é verdade que a maneira de alcançar a felicidade é ter qualquer desejo arbitrário e então simplesmente satisfazê-lo. A prova disso é infinita. A miséria é a consequência de uma alma doente, pouco virtuosa ou injusta. Nenhum homem pode realmente ser prejudicado por outra pessoa, porque o determinante crucial de sua alma depende dele, ninguém pode fazer você infeliz nesse sentido fundamental. Por outro lado, eles não podem lhe dar felicidade em nenhum sentido básico. O mais importante é ter uma alma saudável, porque o mal é como veneno, traz apenas sofrimento e autodestruição. Mais um ponto socrático crucial. A virtude requer conhecimento, conhecimento do fim adequado e dos meios para alcançá-lo. Assim é o famoso princípio de Sócrates, virtude é conhecimento. O que ele quis dizer com, virtude é conhecimento. O conhecimento é uma condição necessária da virtude. O conhecimento é uma condição suficiente para a virtude, se você sabe o que é certo, você o fará automática e necessariamente. Como ele afirmou provar que o conhecimento garante a virtude. Cada um necessariamente busca aquilo que pensa que levará ao seu próprio bem-estar. Todo aquele que sabe o que é virtude e vê que ela leva ao seu bem-estar necessariamente a buscará. Portanto, todo aquele que não vive uma vida boa não conhece a natureza e as recompensas da virtude. A ideia de que o conhecimento é suficiente para garantir a virtude teve um efeito muito negativo. Ela apaga a distinção entre erros de conhecimento e violações de moralidade. Não há comportamento volitivamente imoral, apenas ignorância involuntária. Críticas. Ela assume que todos os homens são egoístas racionais, o que é demonstravelmente falso. Tornar-se um egoísta racional é uma conquista, não um dom inato. O fato de você saber algo não significa que você aplicará esse conhecimento automaticamente. Você pode saber que algo é bom para você e ainda assim se recusar a permitir que esse conhecimento entre em foco. É essencial ao livre-arbítrio que você invoque seu conhecimento e se concentre nele em qualquer situação por meio de atos consistentes de foco. Tirando alguns erros, sua visão geral é sólida. O homem tem uma natureza. A felicidade depende de viver de acordo com sua natureza. A adoração sofisticada de caprichos é o meio para a miséria garantida. O conhecimento da natureza e das necessidades do homem é indispensável à virtude e à felicidade. Psicologia de Platão. A natureza da alma e a natureza do homem. Há um dualismo acentuado entre o mundo das formas perfeitas e o mundo dos detalhes heraclitianos. O homem é uma criatura que tem laços com ambos os mundos. A natureza superior do homem é sua razão, sua mente, a parte que estuda as formas e adquire conhecimento. Sua natureza inferior é o elemento irracional nele, sentimentos e emoções pelas coisas deste mundo. Esses dois são componentes fundamentalmente independentes e, de fato, opostos que compõem a essência da alma do homem. O argumento do conflito. Se um homem é impelido em duas direções opostas ao mesmo tempo, deve haver duas partes opostas trabalhando, duas fontes motivadoras independentes, uma empurrando para um lado e a outra para o outro. Se você tivesse uma metafísica de uma realidade, você poderia explicar os conflitos sem tomar as emoções como elementos irracionais separados da razão. Você faria isso por referência a ideias contraditórias, premissas contraditórias, que uma pessoa mantém. Mas, se você abordar o homem com uma metafísica de dualismo e conflito, você encontrará esse conflito no homem também. Para Platão, portanto, na alma de cada homem, há um conflito básico entre razão e emoção. Platão subdivide o elemento emocional inferior em duas partes. O elemento mais baixo chama os apetites, os desejos por coisas físicas como comida, abrigo, riqueza, dinheiro, sexo. A parte superior da parte inferior, ele chama de elemento espirituoso, a parte apaixonada e mais violenta da sua vida emocional. A analogia de Platão é que dentro de cada homem há três criaturas, um homenzinho, razão, um leão furioso, o elemento espirituoso, e uma fera de muitas cabeças e babosa, os apetites. Para Platão, existe uma alma tripartite, três fontes autônomas de comportamento, de modo que o homem está inerentemente em conflito. Essa teoria psicológica coloca o problema da ética, como alcançar paz e harmonia entre essas partes. Como você alcançará a harmonia da alma e, portanto, a felicidade? Cada uma dessas três partes da alma tem uma função específica. Se entendermos a função de cada um, isso nos guiará sobre como usar cada um corretamente. A função da razão é adquirir conhecimento das formas e governar as outras partes, pois somente a razão pode ver as consequências de uma ação e planejar a longo prazo. Quando a razão de um homem adquiriu conhecimento e está governando sua vida, o homem tem a virtude da sabedoria. Os gregos reconheciam quatro virtudes cardeais, sabedoria, coragem, temperança e justiça. Platão mostrará como ele pode acomodar esses quatro de acordo com seu esquema particular. O elemento espirituoso é a parte que incita você à ação. Sua função própria é deixar-se guiar pela razão. Se assim for, um homem terá a virtude da coragem. O elemento apetitivo desempenha as funções de promoção da vida, preocupação com comida, sexo, sustento, bens físicos. Este é o elemento mais perigoso. Nunca devemos nos entregar aos apetites como fins em si mesmos. Se você fizer isso, você terá temperança. Suponha que essas três partes estejam agindo corretamente, cada uma fazendo o que lhe é adequado e não interferindo nas outras, então o homem tem a virtude da justiça. A injustiça, ou o mal, seria uma parte inferior da personalidade ganhando controle e crescendo cancerosamente, fora de todas as proporções. Vício é câncer de alguma parte da alma. Por que você não deveria viver do jeito que os sofistas dizem? Por que você está se matando espiritualmente, minando sua alma, instituindo uma guerra civil que levará à sua destruição? A resposta de Platão aos sofistas resume-se a isto. Afaste-se das preocupações da vida na Terra, reprima suas paixões e apetites e concentre-se em outra super-realidade. A escolha que essas duas escolas oferecem é o subjetivismo fantasioso ou o ascetismo sobrenatural. Efeitos da visão de Platão sobre a natureza humana. Um certo tipo de determinismo, você não tem controle sobre o conteúdo de suas emoções, gostos, desgostos, sentimentos, paixões. Consequentemente, você é incapaz de mudar seu caráter. Como as paixões em geral são más, e todos os homens necessariamente assentem, há um calcanhar de Aquiles na natureza humana, e o terreno está preparado para a teoria do pecado original. As emoções são basicamente antitéticas à razão e exigem alguma expressão e, portanto, um homem completamente racional teria que ser um homem sem emoções, o que é impossível. A classificação de carreiras dependendo de qual parte da alma está mais envolvida. Empresários, industriais, produtores saem como tipos muito baixos, em oposição a filósofos ou cientistas, puros. A palavra, puro, é um legado platônico, ou seja, não corrompido por preocupações físicas grosseiras. A ideia de que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A visão platônica do sexo. No simpósio, Platão lhe dá instruções sobre como o amor verdadeiro deve operar. O corpo de um indivíduo igual a maior que a alma de um indivíduo igual a maior que a beleza desse corpo e alma igual a maior que a beleza da arte, das descobertas científicas, das leis, etc. Igual a maior que a beleza como tal, a forma da beleza. O amor platônico é o amor da forma do belo, para todos os efeitos práticos, o amor da forma do bem, um amor completamente sobrenatural. Toda a filosofia de Platão é uma série de escadas. Ser, imagens igual a maior que coisas físicas, igual a maior que formas inferiores, igual a maior que a forma do bem. Cognição, imaginação igual a maior que crença, igual a maior que pensamento, igual a maior que conhecimento verdadeiro. Amor, um corpo particular igual a maior que uma alma particular, igual a maior que muitas instâncias de beleza, igual a maior que a forma da beleza. Assim como os sentidos despertam a lembrança das formas, a percepção da beleza física revive a memória da beleza perfeita contemplada em uma existência anterior, e isso inspira em você um anseio pela vida superior associada ao mundo das formas. O amor sexual e o anseio pela forma da beleza derivam de um impulso básico. O amor apropriado deve ser pelo pináculo inefável do mundo das formas, que mais tarde se tornou a visão de que a virtude suprema é o amor a Deus. Filosofia política de Platão, coletivismo e o rei filósofo.